Olá pessoal, tudo bem com vocês? É mais um dia aqui no canal, eu sou a Nima e Mãe Mãe Empreendedora. Vocês estão vendo aí as coisas aqui, né? Hoje é segunda-feira, né? Como no vídeo anterior, né? Falei pra vocês que amanhã eu vou trabalhar, então... Tentar adiantar algumas coisas. Eu vou fazer uma torta de sorrisinha. Vou ver se eu faço um bolinho de... De banana, que eu tô com vontade de comer. E um... Um bolinho de laranja, tem laranja ali, eu acho que eu fiz um bolo de laranja. Eu ia fazer de milho, mas eu acho que não vou fazer não. Porque dá um trabalhinho. Vou fazer de laranja, porque também tem pouco focão. Tem que comprar focão, tem que até pôr na lista das coisas que ainda falta comprar. Então eu vou temperar aqui, né? Hoje eu já fiz minha pastinha de alho. Eu compro meio quilo de alho já descascado. E aí eu já triturei tudo, conjeguei um pouco e deixei o que eu vou usar aqui. Já coloco um pouquinho de sal e óleo e deixo aqui na geladeira. Então eu vou temperar agora a sussite. Coloco isso, coloco coentinha, cebolinha, né? E depois eu vou preparando o bolo da banana, que eu vou pôr a banana aqui com o açúcar. Colocar aqui no fogo, né? Pra dar uma caramelizada. Gente, agora são quatro horas. A Leora tá assistindo o desenho, porque não tem o que fazer. Põe lá no chequeirinho. Vamos ver se ela dorme. Eu dormi muito pouco hoje. Hoje tá assim, eu acho que ia chover. Mas esse aí, já vou fazer o arroz também. Daqui a pouco, né? O pessoal chega, todo mundo quer jantar. Mistura, já tenho fiz filé de frango grelhado não, né? É, grelhado, né? Na frigideira com meio pouquinho óleo. E aí eu só vou fazer o arroz, né? Esse que acabou, na hora do almoço. E eu preciso depois repor mais ovo. Também pôr na lista pra comprar ovo. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, já fiz a torta. Fiz o bolo aqui de banana. Tenho que desenformar ele. E tá assando de laranja. Fiz bem simplesinho. Espero que dê certo. Eu volto mostrando pra vocês. Não filmei esse passo a passo, porque só ficou a memória cheia. Porque eu esqueci de excluir os outros vídeos que eu tinha gravado. Tá bom? Mas o arroz já tá prontinho aqui. E a doura tá linda. Acho que linda agora. Eu já peguei ela. Já dei mamar. Já dei pão. Já dei laranja. Já que ela comeu um pouquinho de laranja. Tá quietinha. Tá com sono. Mas não vou deixar dormir agora não. Senão depois dá um trabalho. E aí são cinco e pouco. A gente ficou bonitinho. Só que podia ter põe algo mais banana, né? Tá ótimo. Merenda desses dias aí tá garantido. Bom dia, pessoal. Acordei cinco e meia. Já tomei banho. Agora fazer um café. Né? Pra gente tomar café e sair pra trabalhar. O arroz já dormiu na minha mãe. Ele quis dormir lá. Ontem. Eu só tô com a Leora. Graças a Deus que ela tá bem. Glória a Deus por isso. Dormiu a noite bem. Tá dormindo. Mamou. Acordou. Era três e pouco. Mamou. Dormiu. Tô dormindo. Aí antes de eu chegar lá. Eu dou mamar pra ela no peito. No carro. Até chegar lá. Vai mamando. Porque aí depois ela fica com a minha mãe, né? E minha mãe dá café da manhã. Almoço. E às vezes ela bebe leite, né? Leite de vaca mesmo. Já tá bebendo leite de vaca. Mas não é sempre. Então assim. Ela só vai mamar depois que eu chegar mesmo. Aí eu vou fazer um cafezinho agora. Podia mais ser bem assim. Tava um arzinho fresquinho. Minhas plantinhas aqui. Aí eu mostro pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na minha bolsa. Minha mala. Tá bom. E aí eu tô indo de short hoje. Porque da outra vez eu fiz de calça leg. E aí como manchou com mangueira. Molhei, lavo e banho. Se eu fiz de banheiro. Molhou tudo da roupa. Então hoje eu vou ir de short. Como a tia falou que pode ir de bermuda. Ou calça. Vocês sabem. Aí eu vou levar o chinelo. Mas eu vou de tênis. Mas caso. Vê que vai mexer muito com a água. Eu coloco o chinelo. Porque. O tênis sempre molha né. Mas é isso. Eu fiz uma garrafinha. Pra levar. Essa aqui pra gente tomar. Pra gente pode levar se quiser. Tomar um cafezinho. Vamos lá que tá. Aí aqui gente. É minha. As coisas. Bolsa de ouro. As coisas pra levar. Pra você comer. Tô levando um bocadinho. Vai. Bolo pra gente tomar café da manhã né. Que é assim. É uma equipe de limpeza. Então vai. Eu. Minha tia. Mais três pessoas. Quando é pós obra. As vezes vem mais gente. As vezes vem menos gente né. Um chinelo. Gafo de água. Ela leva uma troca de roupa. Leva meu estalhar. E é marmita né. Que eu tenho que levar. Em desodorante né. Máscara. Que as coisas de limpeza. Tudo minha tia leva no carro dela. Mas é isso aí gente. Dia de trabalhar. Glória é desse. Condomínio lá em Paulinha. Não pôr as obras. Aqui a gente foi. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí eu tô dando uma geral aqui em casa. Aqui eu já fui pra creche, né? O Henrique foi trabalhar. Tia de manhã o Henrique pega eu. As crianças levam a minha mãe. Aí eu deixo as crianças lá. Eu vou lá pra minha tia. Ainda a minha tia, a gente vai pra Pauline fazer a faxina, né? Pós-obra. Tô gostando, né? Aprendendo, né, gente? Porque é muita coisa. Detalhezinho que a gente precisa, né? Aprender. Porque em Palma Casa é uma coisa. Agora, pós-obra. Aqui tem tinta. Tem N coisinhas de detalhe. Você tem que, né, ver. Eita! Aqui tá uma bagunça. Fiz compras hoje. É, ó. Fiz compras hoje. E organizei as compras. Agora tô organizando a casa. Tá uma bagunça. Consegui arrumar as roupas. Coloquei um pão. Pra ficar mais... Bonitinho, né? E eu preciso lavar um monte de louça pra fora. Tem um copo aqui. Só pra atualizar vocês. Aí amanhã indo na pós-obra da segunda... Na segunda... Diária, né? Na segunda faxina. Da outra casa. Casa linda, né, gente? Aí... Eu posto aqui no vídeo pra vocês, tá? Então agora eu tô fazendo aqui. Organizando da... A... Penteadeira ali. Tirando pó. Depois eu vou passar o aspirador aqui. Passar um pano bem molhado. Tá muito calor. Se a Leora deixar, né, amor? Pode, amor. E eu? Você tá bebendo um bolo fofo? Gente, eu amo bolo fofo. Não tem igual pra ficar quieta só com bolo fofo. Não gostava, né? Agora tem que gostar. Porque é o que ela fica quieta. Mas é isso, tá bom? Amanhã atualiza vocês. Mostrando lá. Pós-obra. E a Leora já tá sentando sozinha, gente. Ela cai pra trás. Senta sozinha. Levanta. Agora o que é? Agora tá ótimo. Graças a Deus. Essa foi a segunda casa que a gente fez, né? Tá já limpinha, gente. Porque quando eu cheguei, tava bem suja. Tinha dano. Pessoal mexendo a fiação ainda. Não gravei nada. Ela suja. Só tô gravando ela limpa. Mas é linda também essa casa. Gente, o condomínio fechado, né? Essas casas são um casarão, né? Pra mim é um casarão. Lindo, lindo, lindo. O design e tudo. Essa torneira é a coisa mais linda. E assim, você olhando, você acha que não tem sujeira. Mas tem, porque tem que raspar o chão, passar produto. As janelas, às vezes, tem respingo de gesso, de tinta. Então tem que lavar bem lavadinho os vidros, né? Os banheiros, né? O chão, as portas. Essas portas umbrais aí, tudo preto, gente. Espingado de branco. Negocinho que dá trabalho pra limpar. Mas graças a Deus que conseguimos. Comprimos mais um pós-obra. Tudo limpinho. Aí tem esse quintal. Muita marca, né? Que o pessoal de obra não tem cuidado, né? Então a gente vai e faz a limpeza geral de tudo. Tanto da parte interna como externa, né? Tipo, o calçadão também era de paralelo e pico. Então a gente lava, vou deixar as pedras branquinhas, sabe? Mas é legal. Eu tô aprendendo, tô gostando bastante. E é assim, aí é uma equipe, né? Chama Brilho Forte, que é da minha tia. Tem Instagram, caso vocês queiram ver por lá também. E aí eu tô fazendo os rios dos nossos trabalhos. Mas eu gostei bastante. E assim, aí a gente não importa a quantidade, a gente é pago por diário. Então, gente. E aí eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Hoje é sexta-feira. Hoje eu tô de folga. O Deorinha tá aqui, ó. Acabou de dormir. Hoje eu fui pra creche. E graças a Deus, né? Como na quarta eu não trabalhei, eu limpei toda a casa. Tô aqui organizado. Eu só arrumei as roupas. E tô descansando também, né, gente? Porque a Deorinha tá escorrendo de novo. Mas eu acho que é do tempo. Ontem choveu, graças a Deus, aqui. Então, diminuiu um pouco o calor, porque o calor tava demais. Esse barulho de chuva, gente, é que eu coloco no YouTube. Tava a dormir. Que é assim que eu tô fazendo em casa. Porque senão ela dorme muito pouco. Fica muito barulho. Ou ela acaba acordando. Então, com o barulho de chuva, ela dorme ao menos duas horas seguidas. E aí eu tô editando o vídeo, né? Pra postar pra vocês. E aí o próximo vai ser o vídeo de compas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu tô trabalhando com a minha tia, tá? Uma equipe de limpeza. E só quando tem pós-obra ou com uma faxina que ela precisa de mim, aí ela me chama. Eu não tô indo todos os dias. Eu tô disponível três vezes por semana. Eu vou pra ela por conta da neném. Porque minha mãe pode ficar com a neném três vezes por semana, né? Não dá pra todo dia ela ficar. E também eu acho que eu não dou conta todo dia. Porque a gente sai seis da manhã e volta seis da tarde. Então, são doze horas fora de casa. Depois vem chegar, fazer janta. Cuidar das crianças. Cuidar do esposo. Cuidar da casa. Então, assim, três dias eu consigo fazer. E pra mim já me ajuda, né? Porque todo o dinheiro da faxina vai ser investido aqui na nossa obra em nome de Jesus. Então, se Deus quiser, logo teremos vídeo aí de volta à obra da casa. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe o seu lar, sua família. Não pode te faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem, a intenção. Então, esperança. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau.